Ai a roça, a roça é o lugar onde o coração descansa, onde vem as lembranças de criança e onde eu não sei porque, dá uma preguiça, o melhor em viver na roça é que aqui dá pra se fazer o que se gosta, seja comer uma boa fruta, ter uma conversa madura, um caos ao pé do ouvido ou matar aquele mosquito bandido, o mais esquisito foi ver essas coisas modernas que a cidade vai fazendo e sortando por aqui, uns aparelhos de deixar o povo tonto, celular, aí pode, aí não pode, tem até um negocinho que faz as vezes das estrelas, a pessoa só se perde se acabar a pia, tem um outro negócio, um tal de estresse que diz que logo chega, esse deve ser um bicho cabeludo viu, quem vem pra cá e fala dele, fica com sangue no zóio e os cabelinhos tudo branquinho antes do tempo, mas agora não é hora de falar desse negócio, é hora de arte e aí Amém. Amém.